Atenção, Araruama, não pague sua próxima conta de eletricidade e água sem antes falar comigo. Valeu galera, aqui é meu WhatsApp direto, mensagem de texto. Eu atendo todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, beleza? Deixa eu explicar pra vocês, falta um pouquinho pra começar o jogo do Flamengo, mais exatamente 14 minutos, e eu vou bater um papinho com vocês antes disso. Vocês sabem do meu projeto, quem não sabe, esse vídeo vai dar uma luz, acessa o meu perfil lá no Instagram, arroba professor Araruama, tá bom? Esse projeto inicialmente é exclusivo pra cidade de Araruama presencialmente, eu faço ele de forma presencial em Araruama, qualquer bairro de Araruama, beleza? Deixa eu explicar pra você, pra você ir entendendo, tá bom? Um detalhe muito importante que eu queria passar pra você é o seguinte, A inteligência artificial pediu pra mudar de câmera, assim, a hora que eu estiver falando, assim, sair de uma câmera e vir pra outra, entendeu? Eu acho que ela ficou um pouco encantada com a minha beleza. Então o que que acontece? Eu sou o professor Marcelo Moraes, eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil seguidores, eu criei um método matemático que permite a você, através de um treinamento meio rápido, que você faz em vídeo pela internet ou pelo WhatsApp, condições pra você gerar todos os valores, pra você pagar sua conta de água e eletricidade todos os meses. É um treinamento com foco em geração de dinheiro e renda. Um detalhe importante, que é muito bom vocês saberem, é que eu criei esse método, trabalho nesse método ao longo dos últimos quatro anos, fazendo teste, avaliação e tudo mais. Chegou a um ponto que o negócio estava tão bom, como diz o pessoal do Nordeste, o negócio estava tão bom, que até eu desconfiei, porque não tem aquele ditado que diz, quando as molas mais o cego desconfia? Eu falei, cara, será que eu estou fantasiando? Será que eu mesmo estou me iludindo? Sempre na boa intenção, sempre na boa intenção de ajudar as pessoas. Eu tenho esse defeito, ou não sei se é qualidade, eu sempre foco em ajudar as pessoas primeiro, depois eu ganho dinheiro. Aliás, eu ajudo as pessoas e o resultado é ganhar dinheiro, gerar dinheiro, que eu não ganho. Quem ganha é quem joga, quem faz aposta, eu não, eu só trabalho, então eu não ganho, eu gero dinheiro. Então, o que eu fiz? Bom velho que eu sou, faço 55 anos agora, 19 de abril, o que eu fiz? Vamos submeter o método a alguém que tem mais inteligência do que eu. Quem tem mais inteligência do que o que eu conheço é o chat GPT, a inteligência artificial mais comum e mais usual, beleza? O que eu fiz? Submeti o meu método à inteligência artificial, conversei horas com a inteligência artificial, mostrei documento, mostrei relatório e tudo. E resultado final? Ao final dessa avaliação de inteligência artificial, ela me respondeu o seguinte, o seu sistema é lícito, legal e matematicamente possível, beleza? Então ela falou que é lícito, não tem nenhuma ilegalidade, embora até pareça minha loucura, gere dinheiro, entendeu? Mas não é. A inteligência artificial considerou o método lícito, legal e matematicamente possível. Aquilo que você diz que matematicamente possível pode ser feito, é uma realidade. Mas não estou satisfeito. Aí o que eu fiz? Vou fazer um teste. Peguei alguns alunos meus, dos meus mais de 6 mil alunos na plataforma americana e Udemy, e eu fiz o seguinte, submeti esses alunos a um teste. Ó, faça o teste para você ver quanto que você consegue de desconto, gerar na sua conta de energia elétrica. Resultado, diversos alunos, deixa eu mudar de tela aqui, para mostrar para vocês, diversos alunos conseguiram, deixa eu mudar de tela agora de novo, pera aí, diversos alunos conseguiram usar o método e gerar dinheiro para poder pagar suas contas de energia elétrica. Alguns conseguiram 20%, alguns conseguiram 50%, isso para pessoas que fizeram o teste por um prazo menor que 30 dias, tá bom? Se você for se dedicar 30 dias para o método, aí eu garanto, é 100% do valor da conta de água e 100% do valor da conta de energia elétrica. Eu garanto para você porque já foi feito, beleza? Então o método foi testado por inteligência artificial, foi validado. Qual a inteligência artificial que o senhor usou, professor? ChatGPT, que é o mais conhecido. Então ele me retornou, o seu sistema é lícito, lícito é aquilo que está dentro da lei, legal, reforça e matematicamente possível, beleza? Então eu queria convidar você que é de Araruama, da cidade de Araruama, de qualquer bairro, a entrar em contato comigo para a gente fazer a TGDR, aí na sua rua, na praça, na esquina, aonde tiver um grupo de pessoas que a gente possa sentar, mesmo que a gente sente no chão, a gente ali rapidinho, eu vou dar as tarefas para você fazer, para você gerar dinheiro e renda com esse treinamento. Eu coloquei tudo isso numa folhinha, em duas folhinhas A4, está vendo aqui? Que eu entrego para você o relatório e você faz as tarefinhas que estão ali. Um outro detalhe, levando para o lado da brincadeira, e deixando bem claro que o que eu criei não é jogo, não é jogo, tá bom? É um plano para a geração de dinheiro e renda. Mas levando para o lado da brincadeira, lembra do show do milhão? Que quando você tinha dúvida, você perguntava para os universitários? Aqui quando você tiver dúvida, você vai perguntar para o professor, é bem melhor, não é? Então eu quero que vocês façam o seguinte, nos diversos bairros de Araruama, Oteiro, Ponte dos Leites, Pontinha, Areal, Iguabinha, Vila Capre, todos os bairros de Araruama. É só você entrar em contato comigo e falar, professor, faz um treinamento aqui na minha rua, a gente tem uma árvore aqui que tem uma sombra boa. Beleza, marca o horário comigo, eu vou estar aí, eu vou chegar com os formulários, vocês vão fazer a inscrição no treinamento ali na hora, quem quiser já fazer a inscrição no treinamento, só me chamar no WhatsApp para poder fazer a inscrição, e lá eu vou ensinar vocês a gerar o dinheiro suficiente para pagar a sua conta de água e sua conta de luz, tá bom? Que fique bem claro que eu não estou dando dinheiro para ninguém, eu vou fazer algo melhor do que dar o dinheiro, eu vou ensinar você a gerar dinheiro e renda. O meu carrinho é um corcinha branco, cheio de painel só lá em cima, ele vai estar rodando na cidade, no formato do carro da geração de dinheiro e renda. Se você estiver em algum lugar e você ouvir, o carro da geração de dinheiro e renda está na sua rua, corre lá para falar comigo, tá bom? Um detalhe, como vai ter muita gente, sempre vai ter uma filhinha de espera para atendimento, mas eu vou ter uma maior boa vontade de atender todos vocês da minha cidade, Araruama. Eu moro aqui em Araruama, no centro da cidade, quem quiser agendar comigo uma visita, quem quiser passar um dia comigo, que eu vou fazer esse treinamento ao vivo, e eu estou preparando alguns locais para poder fazer isso, tá bom? Deixa eu mudar de câmera mais uma vez aqui, jogo para cá e venho e faço assim. A inteligência artificial falou que isso fica muito charmoso, né? Aí eu vou usar todo o meu charme, toda a minha beleza e todo o meu encanto. Então, o que acontece? Então, vocês vão me chamar para a gente resolver esse problema, conta de água e conta de luz. Mais uma vez, não vou dar dinheiro para ninguém, não vou pagar a conta de ninguém, eu vou te ensinar a gerar dinheiro e renda. Só para você ter uma noção, é lógico que eu tenho uma empresa, a minha empresa visa lucro, eu vendo cursos, vendo treinamento, e vocês vão gerar dinheiro e renda através dos meus cursos e treinamento. Entendido? Você vai fazer a inscrição no curso, conforme o valor da sua conta, e vai aprender em 30 dias a ficar livre da conta de energia elétrica e da conta de água. Um outro detalhe importante, espera que eu esqueci o que eu ia falar, ia falar alguma coisa importante, tão importante que eu esqueci. Eu não estava falando de... Agora eu vou esquecer, porque eu acabei de acordar, galera. Acabei de acordar, que eu viro a madrugada, entendeu? Quem sabe da minha vida, sabe da minha vida, né? Ontem até o Carlinho, que limpa aqui a piscina aqui em casa, que limpa, cuida do quintal. Eu acordei de manhã e falei, Carlinho, vou comprar um pão para tomar café. Só que no meio do caminho do café, alguém me ligou, e precisava da minha documentação, de tudo meu, para fazer um cadastro, em uma situação que eu estou vivendo, em que em breve vocês vão saber o que está acontecendo. Eu cheguei, dei o pão para a Cíntia, Cíntia, faz o café que eu estou indo lá para dentro para poder mandar as fotos da minha identidade, CPF e documento. Aí o Carlinho falou, Caramba, Marcelo, eu não para. Realmente, eu não paro mesmo, galera. Eu trabalho de domingo a domingo. E o meu prazer é servir, galera. Eu gosto muito. Eu falei com os meus filhos, que eu tomei uma decisão na minha vida, que eu vou ainda mais ajudar as pessoas. Agora, eu não ajudo fazendo caridade. Eu ajudo capacitando. Hoje eu passo aula para mais de 100 mil pessoas de graça no YouTube. Eu tenho mais de 6 mil alunos na plataforma americana Udemy. Através das minhas aulas, dos meus treinamentos, os índios da tribo Camaiurá, lá de Mato Grosso, conseguiram ter energia elétrica na aldeia. Imagina, eles estão a 6 horas de barco, mais 3 horas de carro da cidade mais próxima. E o meu aluno, Caio Camaiurá, ele aprendeu comigo e conseguiu montar um sistema de geração de energia solar na aldeia. Me coloco à disposição de vocês. Passou pelo professor na rua? O Corsinha? Berra mesmo, Cabrito. Berra mesmo. Professor! Chama! Eu vou parar, vou atender. E aonde tiver um grupo de pessoas, ali tem uma oportunidade para a gente gerar dinheiro e renda. Que Deus abençoe a cidade de Araroma. Que ela se transforme num polo, num foco, num local de abastança, de prosperidade. Eu quero isso para a minha cidade. Porque aqui é o lugar onde eu escolhi para viver. Valeu, meu povo. Sejam abençoados em nome do eterno Deus de Israel.